Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Milena Henriques e hoje trago-vos um vídeo de compras. As compras de hoje são no Pingo Doce e no Continente, então vamos começar pelas de Pingo Doce que são mais pequeninas, eu fui lá só para procurar a ração para o gato de 6 kg para esterilizar-se, mas depois acabei por não encontrar, então trouxe lá mesmo pouca coisa, eu só ia mesmo à procura da ração. O que é que eu trouxe do Pingo Doce? Trouxe estas 4 latas de atum imposta, que estavam em promoção, muito mais baratas do preço original, trouxe então 4 latinhas desse atum. Além destas 4 latas de atum, trouxe da marca deles o Pingo Doce, a tua imposta em óleo, esta latinha maiorzinha, de 250 gramas, esta latinha maiorzinha, para fazer assim grandes quantidades, para não estar a abrir duas latinhas, abrimos uma lata destas. Como me esquece de trazer massa de alho do Continente, que até o potezinho até maior dura mais tempo, trouxe então do Pingo Doce, é um potezinho mais pequenino, e a massa de alho parece que é mais líquida que aquela do Continente, mas só para ter de reserva, caso eu me esqueça outra vez de trazer e ficar sem massa de alho, está mesmo no fim. Trouxe desta polpa de tomate, para ter aí, eu tenho polpa de tomate congelada que eu fiz, que um dia deste vou-vos mostrar como é que fiz, que eu gravei e ainda testar essa polpa de tomate que eu fiz e congelei, mas para ter sempre à mão e para ficar aquele gostinho mais vermelho, tipo, moneza, a minha massa não é tão vermelhona como a do... Como essa massa, que eu congelei porque é o tomate puro, esta aqui torna-se mais vermelhinha, para dar aquele vermelhinho de molho de tomate. Então, trouxe três, para ficarem de reserva também. Trouxe uns quequezinhos de agora para o meu lanche, eu gosto muito destas madalenas, destes quequezinhos simples, são quatro, isto é um 1,96€, espero que estes todos sejam fofinhos, parece-me ser bem fofinhos. Também fui à procura do Ricoré, aqui deste Ricoré em promoção, mas não encontrei, porque assim estava muito mais barato, mas que trouxe do Mucambo, que eu também gosto do Mucambo, que estava mais barato e compensa, porque o Mucambo é muito caro e o café, de certeza que agora também vai aumentar café com cereais, então, trouxe um de reserva. Como também me tínhamos esquecido, porque não passei na parte dos enlatados, no continente, trouxe, então, de pingo doce, grão de bico, para ter aí, sempre que eu precisar. Trouxemos uma garrafa de JP, branco, gosto muito deste vinho branco, para ter aí em casa. E trouxemos esta Dona Vitória, este vinho é muito bom também, que a Tânia e a Rosa é também pequenininho, que eu não gosto da tinta, então, trouxemos esta Dona Vitória, que também estava em promoção. Vi que eu fui lá buscar, mas estava à espera de encontrar em formato maior, de 6kg, trouxe, então, este de salmão, com pagatos estalizados, havia de frango, mas era para pagatos normais, eu prefiro comprar pagatos estalizados, que é para a Nairobi não engordar. Eu, então, trouxe este salmão, rico em salmão e trigo, da purina, que eu também só compro da purina para a Nairobi. Aqui, para a reserva, quando o baldinho dela acabar os cereais, fica esta reserva. Vamos agora, para as compras do Continente. Então, do Continente, a voltar aqui pelas bolachas, estavam muitas em promoção, eu trouxe estas de Equilíbrio, isto traz umas saquetas muito pequenininhas de bolachas, as bolachas são bem pequenininhas, vou até comprar estas, eu já fornei estas de framboesa, agora vi de limão e gengibre para experimentar. Elas vêm assim, traz 4 saquetas e traz muitas bolachas lá dentro. Também comprei estas da Bell Vita, com recheio de morango, porque também estavam em promoção. Eu também trouxe estas, estas também vêm em pacotinhos, deixa eu ver, vamos assim. Também vêm em pacotinhos, traz 100 pacotinhos destas bolachinhas, também estavam em promoção. Isto é de chocolate negro, é chocolate de leite, e depois está de chocolate branco por dentro. São muito boas, não é? Está muito bom, está bom. Ah, mas por certos, estas vão matar as saudades do tempo da Quetra. Quando éramos miúdos e fazíamos a visita de estudo à fábrica aqui da Quetra e à fábrica da Somola, aqui na zona do Pombal, quem mais perto desta zona fazia sempre esta visita de estudo. E às vezes ofereci-nos sumos e estas bolachas eram muito boas. Eu lembro-me que eu tive, eu já trabalhei na Quetra, tive 6 meses de trabalhar na Quetra e tive nesta parte desta embalagem das ruízes, e depois, ah, é um cheiro divinal, as de morango também eram muito boas, mas estas de coco são divinais. Acho que eu já tinha uma coisa pessimista, de boas. Trouxemos barrinhas de cereais do continente, de banana chocolate e de chocolate morango, para terem de stock. Quando eu não tinha pão nenhum na arca para congelar, trouxe este do continente. Este saquinho traz 10 bijuzinhos, 1,8 cêntimos. Este pãozinho, estas bolas de mistura, também traz 5 bolas de mistura, 60 cêntimos. E estas baguetas, estas 5 baguetas, a 95 cêntimos. Isto é tudo para congelar. Continuava em promoção os bubbles. Então, eu agarrei no saco e me vi a validade disto, 8 de 4. Isto é muita validade, eu fiquei apaixonada por isto. Havia os simples, sem sementes, mas a partir que os sementes fiquei apaixonada aqui me mexerem. E eu voltei a trazer porque fiquei apaixonada por os pendos, por isto torradinho que muda. Até torrado para fazer de torrada com manteiga. Ou qualquer almoço é ótimo. E para a restante dos normais e para as torradas da manhã, trouxe este do continente, clássico sem pôr e é que estava mais barato que os outros todos. Também trouxe destes coração com recheio, estava mais baratos até que os simples. Fica-se um bocado bocadinho. Mas todos estes coraçãozinhos com recheio, também para o nosso lanche, para comermos de maneira assim, uma coisa rápida. Também gostaria assim, mostrar-se nos alimentos destes, eles também são bons. De fruta, trouxe este ananás, este ananás não é para comer, é para grilhar juntamente com carne. Nós gostamos muito de grilhar com carne. Ainda deve estar assim um bocado verde. Isto é abacaxi. Isto é abacaxi. Não é verdade, já é abacaxi. E foi um olho nos centimos. Ele ainda está um bocadinho verde. Vou deixar um figurífico, mas quando eu grilhar carne na brasa, gosto de grilhar assim umas batidas de abacaxi. Trouxe umas bananinhas também, para ter aí. E os kiwis. Eles ainda estão verdes, eles vão ficar aqui, já trouxe bastantes que é para ficar a amadurecer aqui na fruteira. Também trouxe uns cogumelos, gosto sempre de ter aqui uns cogumelos para fazer lambarça, uns bifinhos, é assim que vou ter aqui uns cogumelos fresquinhos. Mas depois é uma coisa que eu tenho de consumir nesta semana, porque tudo foi preciso para a semana a seguir, já começam a ficar negros. Para muito bem, trouxe um balde de iogurte grego. Era para trazer natural, mas desta vez, por fugir um bocado ao iogurte natural, eu trouxe iogurte deste estilo grego de morango. E também, juntamente com o Wesley e com o iogurte, gosto de misturar um bocadinho de gelatina. Parece quase que uma sobremesa, parece mais uma sobremesa com um lanche, mas sabe muito bem o trabalho de misturar estas duas coisas. Em promoção, eu estive lá a ver aquela que tinha assim o melhor cara, que havia lá no próximo vídeo do outro cara. Consumir até dia 28, que é amanhã. Tenho estas botadas de peru, que vai ser mesmo amanhã para o chutar que eu vou fazer. Estas botadas de peru, que estavam a 3,82 euros, que estavam a 3,52 euros e agora estão a 1,76 euros. Vai ser amanhã para o nosso chutar. Nem eu vou congelar nem nada, vai ficar já para o chutar. De frizzes trouxemos desta vez frizzes de crozelha, para variar um bocado do maracujá e do limão. Comprámos dois pacotes de destapar uma lata, um de nata carbonara, e depois fazer assim uma carbonarazinha para obtenir bacon. Fazer assim uma carbonarazinha assim. Para fazer uma carbonara e gostamos sempre de ter as batas com com mel. São muito saborosas, são as nossas preferidas da parma-lata. Também trouxemos para as massas, para outras coisas que sejam precisas, trouxemos azeitonas pretas. Eu às vezes também gosto de pôr um paté de atum, mas azeitonas pretas. Eu trouxe este pack de 8 pacotes de leite de água, já dá para algum tempo. Enquanto eu noturo, na manhã, gosto de usar um pacotinho de leite na mala. E prefiro o iogurte à tarde. Está aqui então, para cortar. Também trouxe óleo iogurte fula, também estava em promoção, porque eu só tenho aí uma garrafa que está acertada já por aqui, só está por aqui. Para quando eu mudar o óleo da frigideira, duas garrafinhas desta costumam servir. Então, quando eu mudar o óleo da frigideira, já tenho aí o óleo necessário para mudar. Trouxemos arroz, arroz agulha. Dois tipos de arroz de agulha. O arroz agulha da Europa, que acho que é o que nós já costumamos trazer. E trouxe arroz agulha da origem da América do Sul. Pronto, eu não sei muito bem qual é a diferença. Este disco é ideal para guarnições. Pode-se servir de branco ou com verduras e molhos. Este é para todas as guarnições. Pronto, acho que é só outro tipo de arroz. Ou acho que até é igual. Se calhar o chão muro é embalagem. Só quando se calhar outro tipo de arroz. Mas a canária ele até é igual. Por isso, um de cada. E também tenho aí já a base mate. E por isso. Vou deixar aí para ter em stock. Trouxe-se de massa muito boninhos, pequenos e poucos. É poucos põe em stock. E trouxemos estas massas espirais. São mais pequenininhas. E trouxemos estas massas espirais das mais pequeninas. Também para terem em stock. Acabámos esta semana. Trouxe-se café. Como já sabe, o café cada vez está mais caro. Mas agora, como acumulámos com estas compras. Com 15% do valor em cartão. Do valor destas compras. Conseguimos acumular 8€. Já vamos pagar furos na próxima caixa de café. Vamos buscar café de propósito. Já só vamos pagar 10€. Porque acumulámos os 8€. E para finalizar. Trouxemos o que a melhor que prefere mais esta. Do continente. Esta perfumada. Trouxemos mais dois sacos. Já ganhei dois. Nós trouxemos mais dois. Que alguma vez podemos ir fazer compras a um outro sítio. Ou assim. Acabamos a ir por esquecer os trazeres. E com general. Obviamente esta mais. Esta areia. Ela prefere esta. Todas as outras podemos experimentar. Ela gosta. Parece que mais do que desta. Parece que aguenta mais. Não o cheiro tão mal. Não sei. O que vocês acham? Acho que sim. Acho uma diferença das outras areias. Eu acho um bocadinho. Acho que nela. Na maneira de ela esgramatar. As outras areias. Ela está sempre mais. A coisar o cheiro. E esta acho que a coisa mais o cheiro. Foi estas as comprinhas do continente. Então. Para esta semana. Para este mês. Espero que tenham gostado. E obrigada por assistir.